É o cimplão de tudo Pode parecer mentira a história de pescador Mas eu não conto mentira, é verdade sim senhor Sob a sombra da paineira sempre brinco beija-flor Quando a primavera veste o sertão com sua cor De manhã o sol clareia, beija sua terra amor Tô morando na cidade, mas essa triste saudade Mora nesse cantador O rio manso refresca a tarde quando é calor Cantando às suas margens um passarinho cantor Violeiro e viola, melodia e trovador O artista e a arte, as raízes de valor Se o senhor não viu, não sabe, vá lá ver, não acabou As cores da natureza, o milagre da beleza Que a mão divina pintou Preso no brilho da lua, o meu olho já ficou Por causa de uma morena, esse caipira chorou Mas a solidão não nasce onde a alegria brotou Eu cantei para as estrelas, logo essa dor passou O meu sertão é remédio para peito sofredor Quem canta a tristeza espanta, por isso o caipira canta Pro sertão que lhe ensinou Quem não conhece a beleza de um cafezal em flor Parece um tapete branco que a natureza bordou O arroz ao no banhado, cor de ouro madurou Mas vale bem mais que ouro nas mãos de quem lhe plantou O amor semeia a semente na terra que preparou A esperança germina, enche o sertão de vida Por isso o sertão eu sou Um dia ainda lhe mostro a terra que me inspirou Uma viola que fala e um violão chorador Em noites de lua clara eu caipira sonhador Escava no chão os versos que o coração me falou Meu senhor lá não importa se é pobre ou sedutor Minha terra é casa aberta que acolhe na hora certa Foi assim que me criou Olá pessoal, tudo bem? Gente, mais um dia aqui no Porto 6 E hoje nós estamos aqui na casa do Zezinho Aqui perto da casa do pai dele, o Sr. Francisco Vai carninhar um porcão Eita, que porco bonito, ó Ó o porcão Esse é o porco que vai carninhar hoje, gente Hoje vai ser dia de lida E o Zezinho está ali, ele mais o gerro dele Olá menino, bom dia Bom dia Tudo bom? Beleza Tá bom, tá ajudando o sogro aí na lida É, vamos fazer um serviço bom aí É, vamos Trabalhar difícil hoje, né Zezinho Bom dia Zezinho, tudo bom? Bom dia, beleza? Beleza pura Já está querendo ferver Zezinho ou não? Ah, já vamos ferver uma água aqui Vou lembrar um porquinho ali É gente, hoje vai ser o dia de lida aqui Aqui no Porto 6 O fogo está querendo apagar O Zezinho, aquele porco ali dá quase uns 200 quilos Eu acho, não é não? Ah, eu acho que ele bruto vai dar quase uns 200 quilos Vai dar uns 200 quilos É Tá bom de tamanho, né Tá bom de tamanho É Aqui tem uns menorzinhos, gente Ó Aqui os menor Ó Ô Zezinho, você vai cortar o que aí? Foi de bananeira Para forrar lá Ah, foi de bananeira É Ah Aí, ó Aqui, ó Aqui, ó Voltaram, hein? Aê Zezinho Vamos acompanhar tudo o processo, né Zezinho? Opa Vamos acompanhar A roça é assim, gente É Gente, depois nós vamos mostrar ali o livro do Zezinho Zezinho escreveu um livro aqui da região dele, né Zezinho? Opa Da sua vida ou falando da região, Zezinho? Da história do meu povo, né? Ah Tem pouco, né? Tem Pessoal A família do Zezinho, gente É uma família aqui bem antiga O pai dele mesmo chegou aqui Ela era Mas que ano que o seu pai chegou aqui, Zezinho? Ah, aqui já está com uns 62 anos 62 anos É Só aqui nesse lugar Só aqui, é Família bem grande, gente É Teve Tem dez filhos, né Zezinho? Dez filhos, é Dez filhos Olha aí Gente, coisa linda está o porco, hein? Está bonita, hein, não? Porco, né? Ó É bichinho esperto Sim, esperto Oi O nome do pai dos cachorrinhos Hã? É Gálgulo, inglês Hã? O nome do pai deles é Gálgolin? É Mas é raça ou é o nome dele? Gálgulo, inglês O nome do... É raça Ah, é raça É Esses daqui já chamaram para a mãe, ó Você tem que filmar a mãe Ah, eu vou filmar a mãe deles, é Que a mãe dele é... Eu vi ela lá embaixo, lá É É Ele é aquele que você vê lá Aquele magrelão Magrelão É Ah, o pai dele é aquele um que ele... É, aquele santão ainda Ah, aquele cachorro de corrida, aquele cachorro lá, né? É aquele lá Gente, é um cachorro de corrida Um cachorro caro, aquele cachorro lá É Agora esse aqui misturou, né? Misturou É Quem quiser adotar, né? É, quiser adotar Ô, Berenice, o que é ali? Ali tem um... Você tem fogão a lenha, tem não? Tem, mas é muito feio Ah, é por quê? Mas tá funcionando? Tá funcionando, mas é muito feio Deixa eu filmar lá pra ver Vou mostrar o fogão da Berenice aqui, gente Não, meu fogão não é muito feio Tá feio nada, Berenice Tá feio Ah, o que que tá feio aí? Tá feio Nada feio não, Berenice, aí Tá muito feio É no estilo da sua sogra lá, né? É, mas é que eu quase não uso, né? Sim, sim Aí ele fica muito parado Ele fica meio sem funcionar Sem funcionar Ô, Berenice, aqui tem um rádio antigo Tem Ó Mas funciona, né? Ele tá abrigado aqui agora há pouco? Era, né? Não, esse aqui Ah, é o outro aí Mas funciona ainda Funciona Meio chiado, igual antigamente, mas funciona Gente, a Berenice é uma casa raiz, hein? Olha lá um ralo pendurado lá em cima, lá Ó o ralo aqui, ó Fizeram bastante pamonha esse ano, não? Esse ano ainda não, né? Esse ano não, esse ano que passou, né? É o ano que passou, nós fizemos bem pouco Esse ralo aí, eu uso ele muito pouco Ah, usa pouco Aqui, ó, esse aqui é antigo O quê? Vamos ver Aqui Esse aqui, ó, relógio aqui, ó Ah Ixi, esse aí é o tempo Não tá funcionando, né? Esse é o tempo do Epo, hein? Aham, mas agora descobri que tem esses ponteirinhos pra comprar Aham E eu vou comprar pra ele funcionar Isso aí é que ele fica balançando e funcionando Fica Mas ele precisa de pilha? Precisa também Ah, precisa mesmo Precisa, né? Ah, entendi Que tem uns que é de corda Esse daqui também precisa Mas esse aqui vai pagar É, sim É bem antigão mesmo, hein? É isso aí, né? Tem umas fotos Alguém doou pro Zezinho Só pra você quem foi Olha o Zezinho lá, gente, ó Perda a Toyota ali Alguém doou pra ele? É, doou Aí o armarinho aqui de mais de 100 anos também, pelo jeito É, esse aí é Era do meu cunhado Era do seu cunhado É Coisa antiga Minha irmã ia jogar fora e eu peguei Ó, Vicente Bom dia Bom, Vicente Como você tá? Beleza pura? Opa Olha Ah, pô, Vicente apareceu aí Demorei pra aparecer Demorei pra aparecer, né? Opa É isso aí Vamos lá na vida, né? Vicente Ó, gente, a casinha de madeira Ainda bem o seu tio aqui Ainda bem o seu tio aqui É, gente, hoje é dia de lida na roça Hoje é dia de festa, né? É Hoje é dia de festa É Dia de festa Aí eu pensei que Fiquei de noite cedo E ontem à noite Você desenhou o G aqui, é Do pega, trabalha na roça bem também, não? Opa O trabalho É Quebra um gai, né? Quebra um gai, né? Ele é de escritório e tudo Mas tá aí pra ajudar a gente Tem que ser Porque ele que vai assumir tudo A herança ainda, hein? Ele vai tomar conta da fazenda Depois é o gerro, né? É o gerro É isso aí É isso aí Ô Zezinho, você comprou uma chaca lá no Flor do Oeste? Comprei É? É Mas tem ninguém morando lá ainda não, por enquanto? Não Ah Lá vai ser prazer ou vai ser pra... É, não, a gente planta algumas frutas lá, algumas verduras Ah Pronta alguma coisa também Opa Aí, ó Eita, porcão bonito, hein? Olha Fica bom, João É Eita, porcão bonito, hein? Eita, porcão bonito... Em Vicente, Vicente, Vicente Tá precisando do mundo aqui, Vicente A gente prefere rapar do que queimar no maçarico? É, rapaz No maçarico aí gasta mais gás e tal, mas o maçarico também é bom É bom também, é? Ah, entendi Seimar o corpo peludo assim é bom no maçarico Vai queimando Tá ficando limpinho É, rapaz É, rapaz É, rapaz É, rapaz É, rapaz Sabe quem conviu, hein? Ô Zezinho, que raça que é esse porco aí? Deixa eu vergonha mais Deixa eu vergonha mais Vamos lá para o outro lado Que raça que é esse porco? É, piau Ah, é piau É, piau foi sem curto É, piau foi sem comprida Esse eu fui sem curto Esse é 100% caipira, não? Caipira, 100% Isso aí é Isso aí foi naquela hora que eu coloquei o pé, não Foi não, que depois já limpou Você foi? Foi, ó É Aonde é a rapaz não pode ter minha mão Tá, mano Não, sei, né Isso aí, é Você, você, você quer fazer aqui, ó Não se, não se Não se, não se Não se Não se, 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 não se, não se Não se, não se, não se Não se, não se E aí Arruma mais o Ford Hã? Ford? Também não Vai para apanhar mais o Ford? Hã? Agora vai cortar esse pedido É, dá para apanhar mais um pedaço aqui Aí não sei se não é penduro Onde? Não, essa aqui e aquela lá que eu trouxe Que ferrugem, que é bom Ô Vicente, vai começar a lida Vicente? Opa, vou começar aqui Começando já a tirar a banha Vicente, esse está bom de banha, né Vicente? Oi, está do jeito Está gordinho Começou a ventar agora, né rapaz? Não estava ventando nem Pode aparecer? Pode aparecer também? Não, não Tá bom Essa aqui vai por separado Vicente? Está chegando o cantor lá O Zé vai por separado, né? O Zé vai por separado, né? É O Zézinho Depois, bom, depois eu vou tirar uma foto aqui Para fazer a capa do vídeo Enquanto a carne está inteira depois, tá? Chegou o cantor Fala, seu Antônio, bom? Fala bem, senhor Agora sim, agora o negócio vai render, viu? Hã? Sem o senhor eu vou falar para você, tá? Ah, é Agora vai melhorar o negócio É Agora chegou outro neto aí em casa Ah, chegou outro neto Só alegria Olha, no ano, vinte por cento A minha casa é com gente Com gente Aí, ó Aí sim, né, seu Antônio É só alegria Hoje a gente não faz nada Não, não sai Não, não sai Hã? Tá bem? Não, hoje não Ó Mas a sexta, sei lá, faz Não faz Seja lá pra gente não É na sexta, não é? Ou é no sábado? Ah, é no sábado Ah, é no sábado? Seja lá pra tarde, aí Eu vou falar Agora, só tô matando Como faz? Aí, de vez em quando Eu faço a vida Ô, Gelson Gelson Vai tirar primeiro a banha? Tudo primeiro? Opa, essa banha mola primeiro, né? Tira tudo a banha primeiro É A tua faca De capagato, Gênio? Não, ela tá molada Tá molando? Tá Ó, gente, o montirão é grande Pra mexer com o porco Ô, Gelson Que deu quase um Olha, uns quatro dedos De Quatro dedos De toicinho Você acha que vai dar quantas latas de banho aí? Não, hein? Umas duas Umas duas? Um pouco, né? Uns quarenta litros de banho, então É Aquele outro carneiro que ela veio lá deu Cento e vinte litros, né? Foi, né? Cento e vinte litros de banho É É É É A gente Reparou que a vida A vida A vida É É Clamagem Ó, o Gelson Eu não sabia Do 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 Tô 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 É... Quanto quilo dá de porco? Só daquela família eu tenho três Vai fazer... Quanto você acha que dá a metade daqui? Cala vez você acertou Eu ganhei 75 quilos Eu não vou falar mais nada, eu erro de novo Vai falar mais nada, Sandro? Não Não falar errar menos, né? Eu errei 18 quilos 18 quilos você errou? Eu errei 75 quilos É, eu falo que vai dar uns 170 É metade Fala aí Fala aí Olha lá Você vê a prostituta da barriga aqui, Vicente? Aqui Fala, Vicente Fala, Vicente Tem que dar... Tem que dar... Tem que dar... Tem que dar 40 quilos, tem que dar 30 40 quilos? Esse aí vai dar 42 42 Não vai dar não Não vai não É Quanto? Só uma aí Quanto mais ou menos, acho que deu então É, agora vamos pesar a outra... Ah, pesar da frente... Pesar da traseira A Ana da Vera A Ana da Vera Ele e ela dizem ali Ela telefonou pro Marco A Ana A Ana da Vera Deu quantos quilos? Tá pesando lá ainda Isso aqui é a parte da fraldinha A fraldinha da barrigada Olha que coisa, bonito né É a parte da barriga isso aqui? É a parte da barriga? É, da banha que fala Bonito né, senhor Otório? Bonito Pesou? Pesou? Pesou a outra parte Pesou a outra parte Não adianta falar Mas eu iria falar De oito arrombas Oito arrombas Sente, dá uma faca aí Que não bode porque essas... Os trabalhos já tem tantas Tem que curar Vamos lá para fora O que? O que? O que? O que? O que? A vossa tua casa, olha não Opa! O que? O que? Onde está a mão dela? Não, quando está a mão dela, não é? Não, não é? E esse aqui então pode passar com o sacado? Pode Vai dar muita banha? Opa! Vamos ver se dá uns três lados de banha, né? Três lados de banha? Opa! Aí sim Vai picar o couro ou a banha primeiro? Não, a banha amortada A banha amortada acabou, não acabou? Não, a banha amortada Pode tirar só a mola, hein? Pode tirar só a mola, velho Vamos pegar essa parte aqui Uma cobrinha mais fruta Pode tirar a vasilha para ir com o couro, né? Essa é a mola, e aí... . 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 Caipira é só atrapalhada Está chamando lá Caipira é só atrapalhada É O pessoal hoje tem orgulho de ser caipira É, primeiro precisa ficar com vergonha Agora o pessoal está estudando para ser caipira Estão tentando Para ser caipira não precisa estudar não Tem que estudar É estudo da roça O curso é pior do que na escola ainda Esse aqui é fácil É Esse aqui é bambuê na mata Corta aqui Eu vou tomar você cortando Esse aqui é uma boca morre Sabia? Quando você Morre na mata É que a mãe usa de peixe Cita O Zezinho vejo ele mexer Mexer, mas não vejo ele fazer nada Só mexe para lá e mexe para cá Não sai nada Fala o principal pinho vai Para matar o pão É Foi nós que fez ainda Não adianta De como né É aquele Coitado Se não está bom É 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 Ô Leandro Pega uma faca aí Para mostrar Como que eu vou mostrar Quem passar no teste O Dilir ever vai pagar Quem não passa vai ter que pagar É É assim Vem pra fazer? É assim Vem assim Vem pra ficar 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 Misericórdia O Zene, agora dá pra apunhar lá, Zene, nós não põe fogo Pegue, pegue Pegue, pegue Pegue, pegue Pegue, pegue Põe pra lá 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 Gostou Põe pra a bairro Põe pra lá Era aquela lá que era pra pôr Põe pra de rúhos Para de rúhos Põe pra de rúhos É rústico Lá é uma coisa? Vai aqui, tem que ter uma derrata Quira aí Não, mas não tem tanta carne aqui não Sim, tia. Calma, Diana. É boa, né, Diana? Não, tia. O que o Hugo está fazendo aí? Vai virar carnida. Tá bonitos os toichinhos. Cardura aí, né? Cardura. Cardura na roça. Cardura na roça. O Zezinho, já colocou para derreter a banha? Opa, vamos dar uma banhinha aí, né? Dá uma banhinha. Opa. O Zezinho, e vai dar bastante banha? Ah, umas três latas de banha. Umas três latas de banha, né? Já dá para o ano. Opa, tranquilo aí. Tranquilo aí. Você não usa óleo? Não. Só banha. Só banha. Tem um negocinho aqui. O Zezinho, vai quanto tempo para derreter ainda? Ah, eu acho uma hora, uma hora e meia. Uma hora e meia para derreter. Você vai fazer torrezo também ou vai só derreter a banha? Vamos fazer um torrezinho aí. Ah, fazer um torrezo também. Tem um torrezo também, hein? Opa. Olha. Tem um torrezo também. Oh, não. Tem um voltio. Tem um torrezo ali. Tem um torreço também. Tem um torreço aqui. Tem um torrezo ali. Tem um cheio. Tem um torreço aqui. Tinha um torre. Bom, gente, ó, a fiela está do jeito já, hein, ó, quase prontinho Olha, gente, que coisa gostosa, comer com mandioca, bom demais, hein Ó, o Darlinho cantando O Darlinho, tá quase bom aqui, Darlinho Tá quase bom, hein, pai? Opa! Aí, ó Vamos, antes de terminar aí, vamos dar um livro de presente pra ele Aí, cadê o Livinho? Pega o Livinho, aí o Livinho Pega, ele vai filmar nós aqui Olha aí, gente Mandar um abraço pro pessoal aí que curte o canal Simplão de Tudo, hein, gente Pessoal aí fazendo seus comentários, gostando das coisas simples da roça Mostrando o dia-a-dia do povo raiz E hoje é aqui no Porto 6, mais uma vez Hoje é na casa do Zezinho Ó Tá de bom, hein, gente? Quem gosta de usar banha Nós mesmo usa só banha O óleo já não usa mais É pra saúde É, ó, Gelo Ó, gente, tá quase bom de tirar já, ó Mais uma meia hora Dá uns 15 minutos já tá bom pra tirar Aí, pronto Berenice, tá na hora de tirar já, Berenice? É, já vou começar a tirar Já queima rapidinho, né? Ah, sim Olha lá Apesar que o fogo tá bem... Tá lento, né? Tá lento Deixa eu pegar uma cena aqui primeiro, já vou aí Não perco Não, que eu não quero só pegar aqui, depois eu vou colocar aqui É, não rendeu não Não rendeu não? Não A mãe dela rendeu quase uma placa É, mas então vai dar mais carne, então É, não, ela deu mais carne Ah, deu mais carne Deu mais carne e menos gordura Mas qual que é o mais lucro? Ah, pra mim eu prefiro a gordura, né? Prefiro a gordura? Ah Aí Mas... Tá bom, faz também, né? Que bom também Não, eu vou voltar, eu tô tirando um pouco aqui Porque ela tá muito... Se não até o torrezinho ficar da cor Ela vai ficar muito fritada Fala, Zezinho Ô, Zezinho, você aí quer seu livro? É isso aí que é o livro Ah... Porto Feliz Ó Que outro lado? Mostra do outro lado pra nós ver Ah, essa aqui tá foto sua É... Esse livro fala do que, Zezinho? É um pouco da história do nosso povo, da minha família É... É... Fala um pouco até... Tem um verso aqui que fala um pouco do pessoal que morou aqui e foi embora Aí mostra pra nós ver aí Um pedacinho aí, gente, ó Olha aí Olha o pessoal O povo subiu É... Não vou nem ler, senhora Ah, sim É, o pessoal já vai ver aqui, ó É... Vou contar aqui o que aconteceu há muito tempo que está gravado no peito Quantas páginas aqui é, Zezinho, o livro? Cento e vinte Cento e vinte Cento e vinte livros Páginas? Cento e vinte páginas Cento e vinte páginas Você fez bastante dele ou não? Fez... Cento e cinquenta livros Cento e cinquenta Ainda tem alguns ainda ou não? Já tá acabando Já acabou, é... Mas vai ter que fazer mais cem agora Fazer mais cem É... Ô gente, quem tiver interesse, é só fazer nos comentários se tiver interesse De repente a gente manda pra vocês aí, ó Quem quiser saber da história aqui de Goiirê Porque muitas pessoas moram nessa região e se interessam pela história, né, Zezinho? Muitas pessoas, né? É... Da nossa família, né? Da nossa família também, né? No ano passado aí, ó História de oitenta, cem anos atrás Oitenta, cem anos atrás É... Do tempo do seu avô, então É... Aí, ó Aí, gente, quem quiser um livro desse aqui é só pedir, né, Zezinho? Faz nos comentários lá que o Zezinho manda Esse aqui é o teu É, esse aqui é o meu? É... Ah, esse é o meu de Brasil Ah, aí, ó Deus abençoe, aí, ó Eu vou ler lá, rapaz Tem umas casinhas velhas aqui, antiga É... Mas essa, quem é que tá nessas fotos aqui em cima aqui? Nessa casinha aqui? Aqui tem dois tios, tem os primos Ah, tem umas fotos aí, é real de vocês mesmo É, real, é Aqui é a igrejinha, o tempo do algodão O meu pai aqui, a minha família aqui A porcada aqui que seu pai criava É... A turma arrancando mandioca Arrancando mandioca Os costelão Eita, lasqueiro É... Gente, o português aqui é um lugar raiz aqui, hein? É, ó Futebol aqui, ó Meu pai aqui O casamento da gente aqui Bacana, hein? Gostei O tom da joia, né? É... Ah, na joia, esse aqui? Esse é o tom da joia, mas é... Ah... Pô, já tem a minha história também que eu sou lá da joia É... Aí... Aí... E aqui seu pai que tá no cavalo, seu Antônio É... A gente tá com 82 anos 82 anos, hein? 82 anos, ó do lado aqui Que tá foto do Zezinho E no meio não tem foto não, né Zezinho? Tem... Ah... Tá marcado meu nome aqui, ó Para meu amigo Adenilson Eita, lasqueira Aí sim É... Deus abençoe, viu? Deus abençoe, tudo de bom, viu? É... Aí, ó... É... A gente quer interessar na história do livro É só entrar em contato com nós aí De repente nós manda o livro Ou manda um... Umas fotos também das páginas pra pessoa ler, né? É... Aí... O Benício vai fritar o turismo hoje ainda ou não? Vou... É... Aqui a pouquinho Vou tirar aqui Vou deixar um pouco mais amarelo, né? Ah, sim Essa carne lá tá quase boa, né Zezinho? Vou lá dar errado Vai lá Dá um olhadinho, ó Mas beleza, pessoal? Mais um vídeo aqui Aqui no Porto 6 Aqui na região de Goiurê, né? Mostrando sempre a vida raiz As coisas simples da roça, né? Pra quem já viveu esse momento Pra quem curte nossos vídeos, né? E gosta das coisas simples Das coisas da roça Falou, pessoal Deus abençoe a todos E até os próximos vídeos aí Se Deus quiser Hoje estou satisfeito Alegrei o meu peito com sua chegada Seja bem-vindo, amigo É aqui que vivo esta minha morada Casa de pau a pique Que ao tempo resiste nesta imensidão Deus do céu deu a graça Eu ergui com raça a minha construção Eboque preparado Com barro amassado Pisado então Pra formar a parede Esperando o barro Ambos amarrados Ao esteio fincado Firmemente no chão Pra mim tudo é perfeito Eu estou satisfeito Com sinceridade Sempre fui conformado Vivo acostumado Com a simplicidade Nunca me dei ao luxo Aguento o repuxo Da lida pesada Eu trago o alimento Mantenho o sustento Dessa meninada A esposa querida Que foi preferida Do meu coração Assim junto comigo Encara a verdade Na necessidade Nosso amor cedo ou tarde Acha a solução Arrumei um quartinho É bem simplesinho Mas é assiado Cobertor tá limpinho Lençol não é linho Mas não é usado Se não dormiu assim Num colchão de capim Pode ser novidade E aqui no sertão Vai ver a escuridão Que não tem na cidade Vamos lá Vem comigo O jantar tá servido Em cima do fogão O cardápio aqui Quase sempre o mesmo Feijão com torresco Pra aguentar o molejo Na vida do sertão Eu nunca perco a hora Pois fica lá fora Meu despertador Vai achar diferente Quem acorda A gente é um galo cantor Dejejo um caprichado Café preparado E bolo de fubá E o leite na mesa É da vaca princesa Que eu fui tirar Desse jeito caipira A gente se vira E aqui continua Quando bater vontade Ele fala comigo Já sabe onde vivo Volte sempre amigo Minha casa é sua